Bem-vindos, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, como vocês já sabem, caso não queiram aparecer na gravação, por favor, me avisem para removê-los ou editar o vídeo, tá? Então, nosso zap zap de mensagens do Meet está aberto aqui, caso vocês precisem mandar aqui alguma coisa para moar, esteja à vontade. Então, nós vamos falar hoje sobre números decimais, vamos falar sobre decisão e exatidão dos números e também como a gente faz a operação desses valores. Então, é um conteúdo que vai abranger tudo isso de uma vez só. Então, na aula passada, nós vimos bastante coisas sobre relações de proporcionalidade, falamos como essas proporcionalidades podem existir e também relacionamos o modo montagem de uma regra de 3 e também falando sobre percentual ou percentagem. Então, os números decimais, e isso é uma coisa que é comum não somente dentro da química, mas como na nossa vida como um todo, os cálculos matemáticos dominam, seja na parte qualitativa, determinar a qualificar uma substância, uma determinada coisa, dentro da química significa determinar se tal substância é presente ou ser na parte quantitativa, ou seja, determinar a quantidade presente de tal substância. Também não está aqui colocado, mas temos também a parte de modelagem de processos, nós temos modelagens de ações químicas, que aí você coloca uma equação que vai relacionar os parâmetros que você obteve e obterá uma resposta em relação a esses parâmetros. E, ainda que utilizemos calculadoras ou planilhas eletrônicas para a realização dos nossos cálculos, é misto a saber como proceder corretamente nas contas da soma à divisão e da subtração à multiplicação. Então, número decimal, o que significa isso? É uma forma de representação numérica. Então, dentro de um número, dentro dos algarismos indo-arábicos que nós utilizamos hoje, nós temos duas coisas. Nós temos a parte inteira do número e a parte decimal. E o decimal é separado justamente pela vírgula. E a vírgula é justamente o material, ou então assim, o símbolo que irá dividir o número inteiro de um número fracionário. Também nós temos os pontos que vão marcar os números na base 10. Nós vamos ver isso também mais adiante. E, no Brasil, nós utilizamos pontos para demarcar a base de 10. ou seja, múltiplos, são os múltiplos de 10. E a vírgula faz para a gente separar, eu posso dizer, exatamente os números decimais. Então, isso é o que nós temos dentro de um número. Na parte inteira, os pontos que representam os valores múltiplos de 10. Então, milhão, bilhão, trilhão e assim por diante. E a parte decimal é dada pela vírgula, que nos vai dar os números decimais daquele número. Então, eu estou dizendo, nos decimais não, os algarismos que fazem parte do decimal. Então, como é que a gente pode representar esses decimais? A gente pode representar como uma fração, como as frações decimais. Então, por exemplo, nós temos 0,8, que significa dizer que nós temos 8 dividido por 10. Esse 10 representa justamente uma vírgula à esquerda desse número, que representa justamente na base 10. Quando nós temos um número como 0,047, na verdade, nós estamos dizendo que nós dividimos o número 47 por mil. E assim por diante. Temos o número 5,36, que é o número maior do que 1. E o que significa dizer isso? Significa dizer que eu peguei o número 536 e dividi por 100. Observe que o número de casas decimais corresponde ao número de zeros no denominador das frações decimais. Portanto, dividir ou multiplicar o número por 10 é movimentar a vírgula da parte decimal de um número. Então, vamos aqui dar mais detalhes sobre como você consegue andar com a vírgula. Então, o que é que nós temos? Vamos pegar o número 0,8 e multiplicar por 10. O que nós estamos fazendo na prática é, quando colocamos a fração do 0,8, que corresponde a 8 décimos, nós estamos, na verdade, cancelando esse 10, que está no número multiplicando 0,8. E na fração 8 décimos, nós estamos cancelando esse 10. Então, quando a gente faz essa operação, nós estamos multiplicando por 10. E nessa multiplicação por 10, nós estamos avançando uma casa para a direita. Portanto, o que a gente conclui? E 0,8 vezes 10 é igual a 8. Porque nós temos essa etapa do cálculo aqui. Na mesma coisa, quero remover as vírgulas que estão no número 0,047. Então, vou multiplicar por 1.000. E aí, o que acontece? 1.000 cancela com esse 1.000 da fração e sobram 47. E aí, a gente conclui, quando a gente multiplica 0,047 por 1.000, nós estamos aqui deslocando a vírgula em três posições para a direita. Também podemos ter a operação inversa. Quando a gente divide 0,8 por um valor decimal como um décimo, o que nós estamos fazendo na prática é a multiplicação de 0,8 por 0,1. E aí, o que acontece? Quando a gente abre esses decimais como números fracionais, nós temos 8 décimos e 1 décimo. Então, o que fica? 8 centésimos, porque 8 vezes 1 vai dar 8 e 10 vezes 10 vai dar 100. 8 centésimos, ou seja, 0,08. A mesma coisa, nós temos, quando a gente divide 0,047 por 0,01, nós estamos fazendo a mesma e só a operação. E aí, o que acontece? 47 vezes 1 é igual a 47. 1.000 vezes 100 vai ser igual a 10.000. E aí, nós temos aí um valor de 0,0,0,0,0. Aliás, tem muito 0 aqui, né? 0,0,0,0,47. Portanto, prestem atenção aonde vai ser localizada esses valores, essas operações, para que vocês não se confundam na hora de fazer o cálculo de vocês. Muita gente erra não somente em provas, mas também em outras coisas, como concursos, concursos públicos, ou até mesmo seleções de pós-graduação, ou até mesmo mesmo de projeto, por conta desses detalhes aí. Então, prestem atenção sempre. Nós temos também exemplos na prática. Na aula passada, nós falamos sobre a concretagem, falamos aqui algumas coisas relativas aos custos envolvidos, somente no concreto. Então, imagine que eu, sabendo dessa tabela de concreto, eu queira aqui utilizar concreto comum para preencher 25,142 metros cúbicos de uma sala qualquer. Claro, eu sei como calcular o valor do preço nessa proporção, porém, o que acontece é, quando nós temos nesse exemplo, esse exemplo 3, sobre a concretagem de uma sala, o preço da concretagem, se a gente fizer a regra de 3 direta, é R$ 17.096,56. Mas o volume de concreto calculado foi de quanto? 25,142 metros cúbicos. Então, o que nós podemos observar aqui? Nós temos duas casas decimais para o preço e três casas decimais para o volume. Então, por que isso ocorre? Então, nós temos duas situações. Primeiro, o último algarismo decimal pode ser representado por zero. No caso, esse número, R$ 17.096,56. Na verdade, a gente pode incluir aqui um zero, então, ficaria R$ 500,00 e 0,56. Pode acontecer isso, ou foi realizado um procedimento para que haja aproximação do número chamado arredondamento. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, o arredondamento está ligado a um tópico que nós vamos ver sobre precisão e exatidão, certo? Então, gente, tudo bem até aqui? Quanto a essa coisa introdutória sobre decimais, tudo bem até aqui? Podemos continuar. Muito bem. Muito bem. Então, antes de nós falarmos do arredondamento, vamos aqui falar sobre precisão e exatidão. Então, como vocês viram, os números decimais refletem, além do número em si, um reflexo da metodologia empregada para a obtenção de dados experimentais. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que aquele valor após a vírgula é um valor que não pode ser desprezado a depender do que você queira medir. Então, por exemplo, se a gente já está cansado de ver isso, quando a gente passa nos postos de combustível, a gente observa sempre os valores do álcool, do diesel, da gasolina, não como 2,90 ou 2,95, mas 2,999 ou 2,2599 e assim por diante. Então, percebam que aquilo lá é um truque para que se possa ganhar centavos em relação aos litros de combustível. Claro que não haverá somente um abastecimento, terão centenas de abastecimentos dos mais diversos tipos e acaba-se por fazendo esse arrasto nos decimais, justamente para que se tenha esse tipo de coisa. o justificativo que se faz desse tipo de comportamento é porque o dólar, como a nossa economia, boa parte dela é dolarizada, como o dólar é a referência para quase tudo que fazemos no Brasil, o dólar também é cotado com duas ou três casas decimais. Por isso que eles justificam esse tipo de coisa. Portanto, quando nós dizemos aqui dados experimentais em relação à bomba de combustível, nós estamos falando justamente de quanto o preço final será obtido quando houver um abastecimento. Ou, quando nós falamos aqui de dados experimentais, estamos falando aqui, por exemplo, da arrecadação de ICMS no Estado do Espírito Santo, por exemplo. Então, é um líquido, sei lá, de, não sei exatamente qual líquido aqui, mas, por exemplo, em São Paulo, a líquida, acho que é 12%. Então, 12 vírgula, alguns numerinhos ali, e esses numerinhos, depois da vírgula, fazem muita diferença na hora do cômputo final. Portanto, a gente nunca deve desprezar esses valores. Portanto, quanto mais a observação e experimentos refletirem a realidade, mais confiável será a metodologia. Quer dizer, nós somos humanos, somos falhos, e a gente precisa ter alguma garantia, pelo menos uma margem de segurança para que aqueles dados sejam válidos. É por isso que existe tanta fiscalização em termos de bitributação, fiscalização em relação aos preços, à qualidade do serviço oferecido para o consumidor, por exemplo, e tantas outras coisas assim. Isso, em vez de, isso de fato é o que acontece quando a gente fala de observação e experimentos refletirem a realidade. Portanto, isso é uma coisa muito comum, principalmente no consumo, quando você fala sobre a lei do consumidor, sobre as regras de consumo, quando você, sei lá, você pega, isso é muito comum, era muito comum na minha época quando eu estudava no colégio, você pegava um caderno que era, sei lá, cinco reais, e você ia numa outra papelaria, o mesmo caderno com as mesmas características custava cinquenta reais. Então, como entender essa diferença tão grande entre esses produtos, sendo que é o mesmo produto? Então, isso deve refletir a realidade e, obviamente, é que, nesse caso, a realidade não é refletida. Tanto é importantíssimo que tenhamos isso em mente porque nós evitamos quando refletimos a realidade dos nossos dados, a gente evita problemas, a gente evita não, pois é, por isso que eu falei na minha época de estudante, então, pode ir vinte anos ou mais aí, então, eu sei que hoje o negócio está caro, mas nós estamos falando aí de, sei lá, noventa e lá, fumaça, noventa e cinco, noventa e seis, então, já existia isso, então, acho que eu sei, nem era nascido ainda, então, então, é isso, né? Uma coisa que também é importante, já falando dentro da pesquisa científica, é que você possua, você reflita a realidade dos dados obtidos experimentalmente. Eu, dentro da minha linha de pesquisa, eu estudo sobre corrosão de materiais, corrosão metálica, e é sempre preciso, é sempre preciso ter noções daquilo que é mais ou menos corrosível, ou qual material utilizar. Então, por isso que a gente sempre utiliza um valor de referência. Esse valor de referência é que nos vai dar a medida de quão bom ou quão ruim é esse material. Por isso, né, tem tudo a ver com o que a gente está falando até o momento, porque eu não posso apresentar uma substância ou uma modificação de uma molécula química, por exemplo, dizer que ela possui 200% de eficiência de corrosível, porque no máximo vai até 100. Então, aí já seria um indício de fabricação de dados, ou seja, estaria falsificando esses dados. Também há o caso contrário, isso é uma coisa muito comum dentro das coisas na informática, e também dentro da área de automobilística, é simplesmente o caboclo pensar que inserindo um cartão ou um pino dentro lá da saída de 12 volts do carro, você vai economizar 30% de combustível. Isso não existe, porque a combustão do motor está relacionada diretamente dentro do motor. Não tem nada ali dentro que irá permitir essa coisa de dimensão de consumo. A dimensão de consumo está relacionada tanto com qualidade do combustível e a regulação do motor, se o motor está regulado ou não. Portanto, isso aí é mais uma coisa fraudulenta, ou que pode ser fraudulenta, e que o pessoal gasta em uma nota preta, bota R$ 200,00, para comprar esse negócio. Então, é por isso que a gente sempre deve ficar de olho nisso. E também nós podemos demonstrar qualitativamente a precisão e a exatidão, quer dizer, o quão próximo ou quão verdadeiro é aquele valor, utilizando a analogia de tirar o alvo. Então, nós vamos dizer a seguinte coisa, vamos dizer que vai existir um valor mais próximo do real, que nós vamos chamar de valor médio. Então, vamos considerar que nós estamos no laboratório e vamos pesar 10 gramas de sal, de cloreto de sódio, para preparar soro caseiro. Então, aqui está o alvo, o valor médio é justamente o centro desse alvo, então, é justamente o valor médio. Esse pontinho aqui no meio dessa bolinha azul. Primeiramente, nós vamos determinar, vamos fazer as pesagens, mas só que eu faço pesagens muito maiores do que o valor real, ou muito menor do que o valor real, mas elas são muito próximas entre si. Então, como é que eu represento essas medidas? Justamente com essas bolinhas laranjas, laranjas ou amarelas, sei lá. Essas bolinhas amarelas aqui representam as nossas pesagens. Essas aqui são as nossas pesagens. Observem que estão muito longe do valor médio. Vamos botar um quilômetro de médio. Esses valores estão distantes do valor médio que realmente representa a massa que eu quero pesar. Então, nós temos aqui a situação na qual as medidas estão próximas, como vocês podem perceber, as bolinhas estão muito próximas entre si, ou seja, nós temos medidas que são precisas, ou seja, porque elas estão envolto, estão ao redor de um valor que são próximas entre si. Sim, sim, falei, vem aqui, até uma seta. aí foi? Não, tudo bem, como eu estou gravando aqui, então, esse delay aí na internet não aparece, tá? Aí, como vocês perceberam, caiu, né? Não, vocês perceberam, eu falei direto, né? Mas, tudo bem, vamos voltar, então, né? Deixa eu até apagar aqui. onde foi que vocês, onde foi que eu parei para vocês? Ah, tá, então, tá. Então, vocês já perceberam, né, que esse daqui, vamos colocar com a letra M, é o valor médio, e essas bolinhas amarelas representam justamente as medidas de pesagem do sal. E observem que essas medidas estão longe do valor médio. Esses valores são valores distantes de M, que é o valor médio que eu estou procurando. Então, o que significa dizer isso? Quando nós temos medidas próximas, próximas entre si, entre as medidas, mas distante do valor médio, nós temos aqui um conjunto de dados que são precisos, mas não são exatos. Então, o que significa dizer isso? Se eu quero medir 10 gramas de uma massa, significa dizer que nessa situação, eu pesei menos que 10 gramas. Então, cada pontinho desses poderia ser um valor abaixo de 10, como 5 gramas, 6 gramas, 4 gramas, 8 gramas, e assim por diante. Nós temos aqui uma outra situação. Nós temos aqui que M é o valor médio, e agora nós temos os pontos mais próximos do valor médio, mas estão mais espalhados. Quer dizer, as medidas são próximas do valor, real, mas elas são distantes entre si. Então, o que significa dizer isso? Que o conjunto de dados de medição de massa que fizemos, ela é exata por ser próxima do valor médio, mas não é precisa, porque as medidas são muito distantes entre si. Então, qual seria o exemplo para nós? Nós queremos medir 10 gramas, e nós medimos valores aleatórios ao redor de 10, como 11 gramas, 12 gramas, 9 gramas, 13 gramas, e assim por diante. E, finalmente, nós temos, dentre as situações erradas, nós temos a situação extrema, em que é um valor disperso, é um valor distante, é um valor que, ou valores que são distantes entre si, e que também são distantes do valor médio. Então, nós vemos aqui que não tem nem exatidão e nem precisão. Não há exatidão porque está longe do valor médio, não há precisão porque os dados estão distantes entre si. Então, no nosso caso, se a média, o valor que nós queremos encontrar, seja 10 gramas, você quer dizer que as medições sequer chegaram perto do seu valor. Então, medimos em 6 gramas, 18 gramas, 5 gramas, ou não pesamos nada, e assim por diante. Então, qual é a situação que precisamos ter, que reflita a realidade de uma melhor maneira? É justamente porque nós temos a medida precisa e exata. Precisa porque são valores próximos entre si, e são valores exatos porque é ao redor do valor médio, que é justamente o que nós queremos obter aqui. E no nosso exemplo, nós temos aqui 10 gramas, e os valores que nós obtivemos são valores que são próximos, de 10, como 9 gramas, 8 gramas, 11 gramas, e assim por diante. Nós podemos fazer a quantificação da precisão e exatidão via a aplicação de algumas técnicas estatísticas básicas. Então, vamos lá. A média reflete a exatidão das medidas. Existem vários tipos de média, se tem média ponderada, média harmônica, média aritmética, média geométrica, e assim por diante. Existem vários tipos de média, mas a mais reconhecida de todas é a média aritmética, onde as quantidades são divididas pelo seu número total. Então, vamos lá. Como seria um exemplo disso? Se foram pesados, foram pesadas, porque a massa é pesada. Então, faltou um A aqui. Se foram pesadas quatro massas, de 2 gramas, 4 gramas, 3 gramas e 4 gramas, qual é a massa média que representa esses quatro valores? A massa média vai ser uma média aritmética. Então, essa média aritmética da massa, M de massa e barra, representa que é um valor médio, é a soma desses valores dividido por 4. Então, a massa média, a média aritmética dessas quatro massas, é igual a 3,25 gramas. Quer dizer, nós temos aqui uma situação na qual, se nós tivéssemos a junção das quatro massas, e se tivéssemos um valor médio, esse valor médio aí seria de 3,25. Aqui nós medimos a média reflete a exatidão, e para refletir a exatidão, nós precisamos medir o desvio padrão. Então, para saber o quão precisas são as medidas feitas, a gente utiliza o desvio padrão, que é justamente essa equação aqui, que é justamente quando a gente faz uma somatória do valor medido, do valor individual menos o valor médio ao quadrado, dividido pelo número de amostras, e a gente tira a raiz quadrada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente subtrai o valor da medida individual do valor médio, eleva ao quadrado, divide pelo número de medidas, certo? E depois tira a raiz quadrada. Observe que nós temos aqui uma somatória, então, esse é bonito aqui, nós chamamos de sigma, letra sigma maiúscula. Representa uma coisa chamada somatória. somatória. Então, quer dizer, isso aqui é um comando para nós que nos diz assim, para você obter o resultado, você precisa somar a seguinte operação, somar as seguintes partes, essa parte aqui, ou seja, o valor da medida menos o valor médio, elevado ao quadrado. como é que faz isso? Como é que fazemos isso? A gente faz o seguinte, se nós medimos quatro massas e sabemos que a média foi 3.025, vamos saber qual foi o valor de desvio padrão, ou seja, qual foi a quantidade máxima ou mínima que a gente poderia obter dessas quatro massas. E aí, nós vamos fazer aquela operação que foi dita anteriormente, nós temos aqui o valor de x, que é o valor de 2, menos o valor médio, 3,25, elevado ao quadrado, e assim fizemos para as outras medidas. Então, colocamos o valor respectivo de cada número individual, subtraímos da média e elevamos ao quadrado. Quando a gente fizer essa operação, a gente chega no valor de 0,82. E aí, como é que representa esse número? Esse número vai ser representado da seguinte forma, o número final, ou seja, o número com relevância estatística, vai ser o valor médio, nós já tivemos aqui 3,25, mais ou menos dizer o padrão, ou seja, a massa que nós medimos, a massa média, faltou aqui o g, a gente colocar o g ali, a unidade de massa. Agora sim, nós obtivemos o seguinte valor, a massa média é igual a 3,25, mais ou menos 0,82 gramas. Então, o que significa dizer? Significa dizer que as massas pesadas podem estar dentro de um certo intervalo. Um intervalo máximo de 4,07 gramas, se a gente pegar a parte de cima, ou seja, 3,25 mais 0,82, 4,07 gramas, ou no mínimo, 3,25 menos 0,82, 2,43 gramas, considerando aí uma coisa que a gente não consegue controlar, que são chamadas de incertezas, né? Então, as incertezas do equipamento ou do operador. Então, no mínimo, essas pedras pesarão 2,43 gramas, no máximo pesarão 4,07 gramas. Então, oi! Oi! Onde? Aqui? Ah, tá. Aqui. Agora só... Pode voltar um pouco. Me dá uma questão que é na parte do gráfico. Aqui? Mas deixa eu... Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu concluir o assunto. Eu acho que ele deve estar perto. É, tá perto. Deixa eu concluir e já a gente volta lá, certo? Só para a gente não cometer a... Mas segura aí que a gente chega já lá. Então, como a gente estava vendo, esse valor representa valores máximos e mínimos. ou seja, dentro do conjunto das pedras que medimos, das massas que pesamos, o valor máximo é 4,7 e o valor mínimo é 2,43. Então, por que a gente utiliza vírgulas do número? Porque as casas decimais, que são justamente esses numerinhos aqui à direita da vírgula, dizem o quão precisos queremos essa medida. Certo? E a quantidade de números significativos... De números, perdão, que compõem as casas decimais são justamente os algarismos significativos. Então, quais são as casas decimais? Milhar, centena, dezena, unidade, decimal e assim por diante. E cada número que ocupa essa casa nós chamamos de algarismos significativos ou simplesmente significativos. Então, o que são eles? São os dígitos numéricos que compõem uma medida. Então, o que é assim que eu quero dizer? Se nós tivermos 3,25 gramas de uma massa média de cloreto de sódio, isso é que eu quero dizer que nós temos três significativos. Porque três ocupa a unidade, dois ocupa a dezena e cinco ocupa a centena. E, claro, a gente pode melhorar muito a precisão das nossas medidas, mas também a precisão de um dado equipamento é proporcional ao seu preço. Porque nós temos aí vários modos diferentes de medição. Então, a balança analítica comum, em que nós temos uma precisão de apenas uma casa decimal, é em torno de R$ 1.490. Então, com R$ 1.500, você compra uma balança analítica com a precisão de 0,1 grama. Então, quer dizer, você não vai conseguir medir aqui 0,09, porque você vai medir diretamente 0,1. Aqui, nós temos aqui uma precisão de uma, duas, três, quatro casas decimais. E essa precisão, obviamente, tem um preço, R$ 7.000 praticamente. Então, de R$ 1.500 para R$ 7.000, nós temos a diferença de de R$ 5.000 e de R$ 5.000... É, em torno de R$ 5.000 para você ganhar 4 vírgulas na precisão da balança. Então, aqui você não pesaria 0,081 gramas. Aqui você não pesaria, mas aqui você pesaria 0,081. E mais alguma coisa. gramas, porque o número está dentro da precisão da balança. E, obviamente, o acréscimo de um zero, de uma casa decimal na balança, aí nós temos o valor aumentando de forma estratosférica. Quase R$ 20.000 para você adicionar uma precisão a mais no seu laboratório, na sua balança. Mais uma vez, isso vai depender do que você for utilizar. Por quê? Quanto mais específica for a sua pesquisa, ou quanto mais específica for o experimento que você fizer, ou o trabalho, ou qualquer coisa que você fizer relativo à medição de laboratório, isso vai depender também, o seu equipamento depende desse objetivo. Então, se você pesar gramas de sal, como, por exemplo, acontecia comigo, eu fui estagiário na engenharia química, e a gente utilizava soluções de glúteo de sódio de, acho que eram 10%. Então, eram 10 gramas de sal para 100 gramas de água destilada. Então, como a gente precisava, não precisava de muita precisão, melhor dizendo, então, eu utilizava uma balança comum, uma balança de 0,1 grama, que, além de ser barata, sim, barata em termos, era um preço muito mais acessível, e como nós fazíamos uma coisa que era muito mais operacional do que de pesquisa, então, não precisava tanto controle. Então, eu utilizava uma balança com 0,1 grama mesmo. Agora, em medidas em que você precisa determinar quantitativamente uma determinada substância, e essas substâncias aí são em baixas concentrações, aí você realmente precisa de um equipamento com mais precisão, e, obviamente, mais caro fica a sua pesquisa. E aí, nós podemos fazer a seguinte pergunta, qual a diferença entre 4,0 gramas e 4,00 gramas? A resposta está justamente nesses significativos após a vírgula. isso representa para a gente a precisão da medida. Portanto, como é regra, o último algarismo sempre representa a incerteza. O que é uma incerteza? Significa justamente o valor que a gente não consegue medir por quaisquer motivos alheios a nós mesmos. Então, pode ser erro no equipamento, pode ser uma flutuação de energia, pode ser reagente vencido, pode ser a própria pessoa que fez a medição e assim por diante. Então, nós temos um número incerto que é justamente um número que a gente não tem certeza do seu valor. Por isso que a gente representa sempre com significativos. Então, a diferença entre esses dois números é justamente a sua precisão. Enquanto que 4,00 tem uma precisão de mais ou menos 0,01 grama mais significativos sem que dizer que nós temos uma região de menos incerteza do que 4,0 grama que tem mais ou menos 0,01 grama. Em miúdos, quando nós temos 4,00 gramas a nossa faixa de trabalho é justamente o que? 3,99 gramas com 4,01 gramas. Então, a variação de massa é de 0,01 gramas ou 10 miligramas. Então, essa é a nossa precisão. Já quando nós temos 4 gramas, a faixa de trabalho que a gente pode ter de precisão é justamente o que? 4,1 gramas ou 3,9 gramas. A variação de massa é de 0,01 gramas ou 100 miligramas. Então, por isso que nós temos essa diferença de precisão. Então, quando nós temos essa precisão é assim que a gente acha assim. E quando os números são maiores do que 10 nós utilizamos a potenciação e os zeros também são algarismos significativos. Então, como é que seria isso? nós temos dois números aqui. 1,03 e 1,030 vezes 10 a 4 gramas. Estão na mesma potência. Então, nós temos significativos diferentes. Então, nós temos um número com 3 significativos que é justamente esse aqui. 1,03 vezes 10 a 4. A base 10 não conta como significativo neste caso. Mas, aqui, o zero que é um número significativo também dentro desse número também é contabilizado como significativo. Certo? Então, gente, parece um negócio meio confuso, mas, com os exercícios que vocês forem fazendo e fazendo outras modificações, fazendo outras observações, outras leituras, vocês vão entender ao longo do tempo que essa coisa de precisão e exatidão não é tão difícil assim. além do lance da precisão e exatidão da forma gráfica que eu mostrei para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Espera aí, deixa eu só tirar aqui o casaco. o casaco. Sete. Aqui? Pronto. O que você não entendeu? Está certo. Então, espera aí. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Então, aqui é ok, né? Todo mundo entendeu direitinho aqui, né? Então, o problema está aqui. Então, pronto. Então, o que nós temos deste lado? Se aqui nós temos os pontos, as medidas de pesagem muito próximas, mas distantes ao valor médio, nós temos o valor preciso, mas não exato. Aqui nós temos a situação inversa. Nós temos um valor exato e as massas estão próximas ao valor médio, mas as massas em si, elas estão distantes entre si. Faz duas coisas, certo? Por quê? Não, os dois têm que ser preciso e exato. Não tem como ter um ou outro. entende? É justamente um lance que a gente está mostrando aqui. Ok, imagina. Não, deixa eu, vamos organizar essas duas. Então, primeiro, deixa eu só explicar isso aí e depois a gente comentar essa sua observação. Interessante. Então, olha só, quando nós temos um valor próximo ao médio, mas são valores distantes entre si, nós dizemos que é um valor exato, mas não é preciso. e nós temos a situação bagunçal, não é simplesmente a comédia da vida privada, que é quando nós temos nenhuma coisa nem outra, nem que seja exato, nem que seja precisa. Nós precisamos, então, de fato, justamente um conjunto de dados precisos e exatos. Por quê? Porque vai refletir a realidade e refletir a realidade dentro de intervalo de segurança. A propósito, vocês têm estatística no curso, não é? Não, mas está na grade, não é? Perfeito. Então, vocês vão ver bastante coisa sobre precisão e exatidão, inclusive, utilizando outros métodos, métodos numéricos, métodos computacionais, para você obter precisões e exatidão e precisão melhorados. Então, existem também várias coisas de estatística que provavelmente vocês verão como referência baesiana, que vocês conseguem ter uma minimização de energia. Assim, eu não sou muito chegado em estatística, mas eu reconheço o valor que ela tem para todos nós. Inclusive, toda aquela coisa que a gente vê de inteligência artificial, mais machine learning, está tudo envolvido também com estatística, justamente com essas inferências. eficazes. Então, vocês irão estudar com um pouco mais de profundidade e, de fato, o que importa para a gente são resultados precisos e exatos. Por quê? Imagine o seguinte, vamos pegar uma situação em que nós tenhamos valor preciso, mas que não seja exato. Você vai se vacinar para a COVID. no frasquinho tem assim, concentração do inativante do imunizante. 1 miligrama, mais ou menos 0,04 miligrama. Você precisa de 10 miligramas do imunizante para você se ficar realmente protegido da COVID. No frasco tem 1. Ainda que os dados sejam precisos e tais, você tem miligramas, 10 ao menos 3 miligramas, quase microgramas, você precisa dessa quantidade. Seu valor está aqui, mas os valores flutuam para cá. Então, não adianta. Agora, você tem uma medida absurdamente exata. Então, é 10 gramas, mas só que a precisão é quanto? Mais ou menos 4 mil. Então, você não sabe qual é o valor que tem. O valor flutua entre mais ou menos 4 mil miligramas litro. Então, você não sabe o que tem aquele negócio. para que seja uma medida de verdade, é preciso ser precisa ser exata. Então, no frasquinho tem ali qual a concentração do imunizante que você precisa para garantir que você esteja protegido da COVID. O valor 10 miligramas mais ou menos 0,1. Então, você garante que naquele frasquinho tem 10 ou 10,1 miligramas por litro ou 9,9 miligramas por litro. Porque dentro dessa faixa você fica protegido da COVID. Entendido? Então, você entendeu, né? Então, precisão, exatidão tem que ser coisas que são conjuntas entre si. Podem ser separadas. certo? Hum? Tu acha de quê? Você está copiando, macho? Ah. Não, tá. A partir daqui você não pegou, né? Não, pois é, o que eu estava falando aqui. Nós estamos, a gente falou aqui, já que nós temos massas, medidas em geral, a gente pode representar um valor que representa um conjunto dessas medidas. Então, aqui a gente simplificou com quatro massas, dois, quatro, três, né? Nós temos vários tipos de médias, e a média que a gente utilizou aqui foi a média aritmética, é justamente o valor das medidas pelo número delas. E aí, a gente pegou um valor de 3,25 gramas. E representa esse valor, representa justamente a quantidade que se tivéssemos uma junção desses compostos fosse dividido por quatro. E aí, nós temos um valor que nós chamamos de médio, nem a mais nem a menos, seria aí 3,25. E a gente consegue determinar qual é esse a mais ou a menos de 3,25 calculando via desvio padrão. Nós temos a equação desvio padrão, que é a somatória do valor medido menos o valor médio quadrado, por aí. E aí, a gente faz essa conta. Claro que vocês vão estar com os slides, vocês vão ver isso aí, tá? Então, nós fazemos o somatório, por isso que tem esse sigma aqui, esse somatório, opera esse somatório aqui dentro, subtrava os valores que ele está pedindo e eleva o quadrado e depois calcula a raiz quadrada dela. E aí, nós obtivemos, a gente obteve esse valor, 3,25. Desculpa aí, gente. Então, nós tivemos esse valor 3,25, mais ou menos, 0,82 gramas. O que significa isso? Quer dizer que, pelo valor médio que nós temos, que é 3,25, nós podemos ter uma quantidade acima, abaixo do valor. É justamente o quê? O valor acima, 4,7, e o valor abaixo, 2,43. Portanto, o valor médio está flutuando dentro desse intervalo. Por isso que a gente representa também esses números após a vírgula representam decimais. Todos os números compõem, os algarismos, melhor dizendo, compõem um número, nós chamamos de algarismos significativos. E aí, a gente consegue, eu exemplifiquei sobre a balança e quanto mais precisa for a balança, mais cara ela será, porque você vai conseguir medir de uma forma mais refinada. Então, você pode medir quantidades abaixo de miligramas. Então, por exemplo, nós temos aqui um balanço que mede 10 microgramas, como esse daqui. 10, 10, 10 gramas. O que é que representa isso? Eu tenho que dizer que eu posso pegar, eu posso medir um milionésimo de um grama e ainda assim consigo medir essa balança. Então, precisão é isso. Quer dizer, o pequeno eu consigo medir. Certo? E aqui eu exemplifiquei tanto com valores, que foi, inclusive, uma questão de privo, falando como que a gente consegue diferenciar dois números que são aparentemente iguais e que não são. 4,0 grama, 4,00 gramas. Eu falei por que que eles são diferentes, porque nós estamos dizendo que temos uma precisão implícita de 0,1 grama. Então, um vai ter uma precisão pequena e o outro vai ter uma precisão maior do que a outra. A gente pode ver tanto pela vírgula quanto, se tiver um número que seja grande, tenha valores acima de 10, números com base 10, nós também temos essa coisa aqui. Então, nós temos três significativos para esse número, 1,03, quatro significativos para 1,03. Portanto, o número de zeros importa a matemática dentro da quinta. Entendeu? Nada, filho. Ah, alguma coisa, gente? Vocês não entenderam? Se vocês tiverem algum problema aí com a internet, tá? Tá? Eu nem vi. Então, vamos lá. Então, nós já vimos o que é precisão e exatidão, nós vimos o que é precisão e exatidão, vimos com um cálculo simples de valor médio e de padrão. Agora, nós vamos observar as operações com algarismos significativos. Algumas regras que a gente pode obter essa metodologia primeira de todas. A menor medida exata usada em um cálculo imita a certeza dos cálculos de grandeza. Então, o que significa dizer isso? O que significa dizer que o menor valor dentro de um conjunto de dados, esse dado vai ser minha referência para que eu possa limitar números significativos. a segunda regra, a resposta final para qualquer cálculo deve ser dada com apenas um dígito com maior incerteza que normalmente o último. Então, tem muito blá, blá, blá aqui, vamos aqui para os cálculos. Vamos aqui fazer um exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo, multiplique 6,221 por 5,2. Como um número com menos significativo, é aquele do cálculo que é justamente esse caboclo aqui, por 2. Por quê? Este número tem quatro significativos e esse número tem dois significativos. Certo? Então, o número que eu vou utilizar vai ser 5,2. Então, eu vou precisar ter pelo menos uma resposta com, no mínimo, dois significativos. Então, regra 1 aplicada aqui. Então, se a menor medida é que vai limitar a certeza dos cálculos de grandeza, então, nós vamos utilizar esse valor, dois significativos, para obter a resposta final. Então, devemos ter a resposta da multiplicação com dois significativos, que é justamente a aplicação da regra 2. Observe que ambas regras são dependentes entre si. Uma depende da outra simultaneamente. Então, primeiramente, você pega a sua calculadora e aí você multiplica. 6,221 vezes 5,2 vai dar um número gigante. Então, nós temos 32,492. Nós temos um número com seis significativos. significativos. Aí, a pergunta que a gente deve fazer é, como que a gente vai diminuir seis significativos para dois que a gente está pedindo na questão? Aí que entra justamente o arredondamento, que é uma operação na qual nós vamos reduzir o número para a quantidade de organismos significativos previamente determinada. Qual é o número de significativos que nós determinamos? justamente dois significativos. Então, o nosso objetivo é reduzir esse número para dois significativos. E aí, nós vamos fazer arredondamento. Vamos fazer como nós já obtivemos o valor 4,9 3,9 3,9 para cima. Então, nós temos esse número e agora a nossa missão é diminuir com o significativo. Então, nós vamos utilizar as seguintes regras. Primeiramente, nós vamos olhar para o número, para o último algarismo do número, que é o número 2, esse daqui. Segundo, nós vamos observar se um número imediatamente à esquerda desse último algarismo é um número maior ou igual ou menor do que 5. Se esse número à esquerda for maior ou igual a 5, esse algarismo à esquerda vai ser aumentado em quantidade. Se o número for menor do que 5, esse número não é alterado. Em ambos os casos, o último algarismo, que é o algarismo 2 desse número, vai ser descartado. No nosso exemplo, para que a resposta da multiplicação possam dois algarismos significativos, precisamos alterar os algarismos 3, 4, 9 e 2. E 3, 4, para 5. Então, outro. nós vamos alterar esse significativo seguindo estas regras aqui. Então, vamos lá. Arredondando o número 32,3492, passo a passo. Nós já vimos que o número 2 é o último algarismo. Nós temos o 9, 9 é maior do que 5, portanto, eu vou adicionar uma unidade. então vai ficar 32,3350. Por quê? Como eu adicionei uma unidade no 9, ficam 10. E aí, o que vai acontecer é que o número fica igual a 32,35. Mas, na verdade, nós temos 3, 5, 0. E o algarismo 1, ele foi para o outro número à esquerda. Aí, fica 32,35. O zero não fede mexer, a gente pode descartar. Então, nós temos 32,35. Olhamos para o último algarismo. Nós olhamos para o seu vizinho. Seu vizinho é menor do que 5, portanto, nós vamos ter o valor 32,3. Ainda temos três significativos. Vamos olhar para o último número. Vamos olhar para o número do vizinho dele. O vizinho dele é número menor do que 5, portanto, não vai ser arredondado e nós ficarmos 3. Portanto, a resposta fica igual a 32, que é justamente o correspondente a dois significativos que nós observamos pela regra. Portanto, é assim que a gente faz o arredondamento. Também nós temos o arredondamento quando temos números maiores ou menores do que 1. E aí, a gente precisa colocar números na base 10, dentro da notação científica. então, como é que a gente faz isso? Para que a gente represente um número na base 10, é necessário primeiro estar entre 1 e 9, porque 10 já torna implícito que esse número multiplicado por 1 é 1 vezes 10 a primeira. Então, se nós temos um número positivo, a gente representa dessa maneira, ou seja, 1 maior do que 1, melhor dizendo. Já um número menor do que 1, a gente faz a mesma representação, mas com o valor negativo diferencial. Porque a gente, assim, pode adequar a regra. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra, o expoente sobre o número 10 diz quantas casas decimais o número tem. Então, vamos pegar aquele número anterior, 1,30 vezes 10 a quarta. Então, nós temos o número 4 aqui representando 4 decimais quando a gente tira a vírgula, o número é igual a 10.300. Outro exemplo extremo é justamente a constante de Boltzmann. 1,38 vezes 10 a menos 23 joule ou Kelvin. O que significa dizer isso? Que o número 10 a menos 23 tem 23 decimais e é um valor menor do que 1. E aí, nós temos esse numerozinho bem que o rototinho para a gente. 10, 138. Então, é assim que a gente faz a veração com decimais. Nós temos a base 10. É preciso prestar atenção como o expoente se torna positivo ou negativo quando se coloca o número na base 10. Então, preste bem atenção aí. Para compreender a lógica das operações com decimais, todo número possui uma vírgula que indica a casa decimal. Por exemplo, o número 200 tem uma vírgula implícita, justamente ao lado do último carisma. Ou seja, 200,0. isso aqui já está implícito dentro. Já números menores do que 1, como, por exemplo, 0,800, possuem essa vírgula explícita, porque quando nós estamos operando números menores do que 1, então nós precisamos obrigatoriamente colocar a vírgula nesse número. Utilizando a vírgula como referência, o número de vezes que ela andar irá dizer quantos zeros o número possuirá. Vamos pegar o número 200. Eu quero colocar uma científica. Então, eu preciso colocar o número da base 10 e verificar quantas casas decimais a vírgula vai andar para que tenhamos o mesmo valor. então nós vamos andar para a esquerda 2. Então foram duas casas. Então isso representa o quê? Que eu vou colocar uma coisa aqui. Aí ao final o que eu fiz? Eu tenho um número 2 vezes 10 ao quadrado. Então como eu estou fazendo a multiplicação de 2 vezes 100 a gente volta a 200. Então quando a gente está colocando um número maior do que 1 de notação científica a gente caminha para a esquerda na vírgula até chegar num número e o número de vezes que a casa andou o número ficará sobre a base 10. Esse número é positivo. A recíproca é verdadeira. Se eu tiver um número 0,002 aqui eu preciso andar para a direita. Então nós temos 3. Então colocando a vírgula bem aqui vamos ter o quê? 2,0010 a menos 3. Então eu andei três casos decimais para que eu tivesse um número menor do que 1 uma notação científica e a notação científica pede para que a gente o número entre 1,009 2 está entre 1,009 e como nós andamos pela direita esse valor é negativo porque esse número representa 2 dividido por 1000 por sua vez representa 0,002 bem assim que a gente faz para operar o decimais então como eu mostro para vocês o número de vezes que a vírgula andar irá o expoente da base 10 vem até aqui gente dúvidas perguntas questionamentos internets caídas e e como isso para vocês conteúdo mais matemático demora um bocado para entender mas com a prática com os exercícios você consegue desenrolar tá se você tiver alguma coisa você pode mostrar e não vai que nós vamos na aula que vem nem tinha percebido que a aula tinha acabado aqui na próxima aula nós vamos ver nós vamos falar mais detidamente sobre notação científica e prefixos vamos falar muito isso é uma discussão interessante sobre as unidades do sistema nacional vamos ver de onde surgiu isso também nós vamos falar sobre regra 3.1 certo? Então vocês vão e aí Abertura